E olha só, hoje é quarta! Hoje é quarta, tan, tan, tan. Hilma Cakes, espera aí. Hilma, e aí? Tá com saudade. Gente, a nossa receita de hoje, eu quero é saber se você já provou por aí. Duvido, né? Duvido, duvido, eu tô bem. Gente, hoje não é por nada não, mas a gente tem o quê? A estrela, brigadeiro de pipoca. Hum, que delícia. Você já provou, gente? E aí, você de casa, manda pra mim aí no nosso Instagram e no nosso WhatsApp. 99553... 9291? 9291. 9291? Tu também não sabe se esqueceu. É, tanto telefone. Mas, gente, ó, 99553-9291. 9553-9291. Nosso WhatsApp, manda aí. Se você já provou brigadeiro de pipoca, ou então se você tem alguma outra receita também, compartilha com a gente, né? Porque hoje a Hilma vai ensinar você a fazer esse brigadeiro de pipoca tão delicioso. Ainda tá nas festas de unir, né? Não, hoje tá longe de acabar, Hilma. A gente prolonga até julho aqui, meu filho. Eu penso que... E falando nisso, depois a gente tem uma novidade pra vocês, que no dia 30 a gente vai fazer um programa todo especial aqui junindo também. Na nossa TV. Achei show, achei chique, viu, gente? Bonito demais, né? Hilma, ingredientes o mais simples possível, né? Sim, de brigadeiro normal. Só que aqui é o brigadeirão branco. Aham. Com pipoca. Com pipoca, que a gente vai triturar no liquidificador, fazer esse farofinho, né? A farofinha da pipoca e colocar dentro da massa do brigadeiro e depois a gente vai enrolar o brigadeiro. Gente, eu achei muito top, viu, gente? Bom demais. Achei massa. A cartelinha tá aí, né? Então vamos ver aí. Gente, o que que tá fazendo aí o negócio da Isabel, né? Agora não, só mais tarde. Olha aí, ó, os ingredientes. Como a Hilma falou, brigadeiro normal, né? Ó, meia xícara de milho de pipoca, que você vai fazer a pipoca, claro, pra você comer um brigadeiro de pipoca, você tem que fazer a pipoca. Com óleo. Com óleo, né? Não é aquela pipoca assim. Sem sal. Mas pra quem gosta de comer o doce com salgado, pode dar um... Ah, pode, né? Colocar o sal, sim. O creme de leite que é pra fazer o brigadeiro e uma manteiguinha, né? E o rilma é muito prático, né? É rápido demais. Gente, não precisa prestar atenção que a Hilma, que é a nossa cozinha prática e descomplicada da Hilma, que é que tudo é rápido, né? Tudo é. Eu boto tudo prático, né? Tudo é prático, né? Tudo prático, tem que ser. Então, aguenta aí que já a gente volta. Deixa eu ver aqui pra Hilma. Hilma, beleza, vamos começar nosso brigadeiro? Vamos, sim. É aquele passo a passo que a gente já sabe, né? Leite condensado. O creme de leite e a manteiga, só pra gente fazer o ponto depois dele. Gente, o brigadeiro também resolve tanto problema da vida da gente, né? Quando a gente tá assim, ai, tô tão amargurada, vou comer um brigadeiro. Ai, tô feliz, vou comer um brigadeiro. Porque acho que a gente poderia até ser um elogio. Ô, brigadeiro, você tá tão brigadeiro hoje, porque brigadeiro é tão bom, né? Demais. Bom, Hilma, então enquanto você resolve aqui... E aqui, ó, vem comigo aqui, vem cá, presta atenção. Eita, Hilma! Olha aí, nosso brigadeiro. Ah, mas eu vou provar, eu vou provar. Hilma, depois do brigadeiro, o que a gente faz agora? Olha, depois a gente fez, ó, a gente vai... A farofinha da pipoca. A farofinha, colocar no liquidificador e a gente vai adicionar dentro do brigadeiro. Como que faz a farofinha da pipoca? Só faz a pipoca e bota... Só colocar no liquidificador, pra bater e fazer a farofinha e mistura. Gente, eu acho que essa receita aqui vai ser sucesso nacional Brasil-mundo, viu? Caramba! Finalizamos a nossa receita, depois é só enrolar a Hilma e o que mais? Pronto, enrola. E com o meu? E com o meu. Eita, gente, que delícia, viu, gente? Gente, vocês estavam perguntando do sorteio da Hilma. A gente ia fazer hoje, não deu tempo de novo. A gente vai fazer na próxima quarta-feira. Olha só como fica a massa do brigadeiro pra você fazer, ó. Tá vendo que maravilhoso que fica? Enquanto isso, você continua participando lá no nosso Instagram, do ArrobaPGM, bom demais, a uma festa aí pra quantas pessoas? 50. 50 pessoas aí junto com a Hilma, viu? Participa quantas vezes você quiser. Lá no nosso Instagram, ArrobaPGM, é bom demais. Ainda dá tempo, pode. Dá tempo.